A produção de café no país deve ultrapassar 50 milhões de sacas este ano. Um aumento de 16% se comparado com a safra anterior. Os números são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O café produzido no Brasil na safra 2012 está estimado em 50 milhões e 45 mil sacas de 60 quilos. Aumento de 16% se comparado com a safra anterior. A área nacional plantada com duas espécies de café, arábica e conilon, totaliza 2 milhões e 400 mil hectares. Se confirmada a previsão, será um aumento de 3% sobre a área da safra de 2011, com o acréscimo de 68 mil hectares. Minas Gerais e Espírito Santo são os maiores produtores. Confirmada a expectativa, esta será a maior safra produzida no país, superando o recorde da safra do período 2002-2003, que chegou a 48 milhões e 48 mil sacas. E a previsão da safra de grãos para este ano será de 159 milhões de toneladas. Uma produção 0,5% menor que a de 2011. Já a área a ser colhida em 2012 é maior se comparada ao ano anterior. Arroz, milho e soja representam mais de 90% da produção de grãos no país. Esta é a quarta avaliação da safra nacional, divulgada hoje pelo IBGE.